gravando sejam bem-vindos ao podcast do sistema mídia esporte eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado como sempre Thiago Calma tudo jóia Fábio Bessa também está bem tudo ótimo cara trouxemos um cara hoje muito pedido aí pela galera muito pedido eu troco mensagem com ele de vez em quando parece ser um cara mó gente boa velho sempre animadão é toda vez que a gente cruzou com ele também foi super receptivo exato então antes a gente falar do nosso convidado lembrar para você que está assistindo aí no YouTube se inscreve no nosso canal deixa o like compartilha comenta aqui e você pode ser membro do sistema né Fabião tem um link aqui embaixo você clicar vai ser direcionado para a área de membros você poderia estar aqui acompanhando a gravação ao vivo você poderia ganhar prêmios fazer perguntas ao vivo né quando a pergunta na hora da gravação isso aí então seja membro e quem tá assistindo no Spotify também segue a gente classifica cinco estrelas aí deixa o comentário sempre gravando aqui no estúdio né então você quer fazer um podcast não sabe nem por onde começar que câmera que você compra microfone equipamento como é que você sobe como é que você dita para onde que você manda para galera ouvir a gente sabe você vem aqui tem todas essas câmeras essas luzes ouvindo maker que é o mais importante e aí você recebe todo o seu conteúdo aí prontinho para postar Instagram Tik Tok YouTube onde você quiser não é ouvir e meia que é o mais importante é que é o melhor preço do Itaim tava puxando esse deixando esse gancho levantou né exatamente e ó quais vinhos que a gente colocou hoje aqui para a gente ver para a galera ver foi temático do triatlon temático do triatlon aqui ó um merlot então esse da distância aqui ó 26 que é o que 26 quilômetros somando é o short vamos fazer um coelho e 26 quilômetros é milhas não é não é quilômetros 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 vou perguntar para nós 26 quilômetros sem somar bike é natação bike e corrida que que tem qualquer eu vou perguntar o nosso convidado aqui ó Sprint muito bom e também uma garrafa aqui ó de início em comemoração ao Mundial lá de início esses vinhos aqui são os vinhos da Dinamivinhos nosso amigo Ilan Pacheco então ó se você quiser saber mais aí sobre a marca de vinho dos atletas o QR Code está aqui do lado e tem suco de uva também como pré-treino né o que a gente vai abrir um bebe a gente vai abrir já já aqui para deliciar muito bem quem trouxemos quem trouxemos cara cara Felipe Santos triatleta já foi profissional voltou ao Amador foi profissional de novo conseguiu tá aqui em São São Paulo essa semana vamos gravar obrigado Filipão por ter vindo aí valeu galera obrigado pelo convite vim direto da Bolívia consegui estender minha minha passagem aí vou ficar aqui com vocês é um prazer tá aqui me cortem que eu falo demais não falando aí mas é isso que a gente gosta cara é um prazer exato aqui de verdade Tiago troca uma ideia ali pelo Insta às vezes nosso gosto musical é parecido Ah não não fala isso vai ser não não é de sertanejo não não é de sertanejo não é do que é um rockzinho Ah não é um rockzinho mais emo né um for fan lá de Bob assim e o Fabião não vai se recordar mas eu conheço ele já muitos anos quando eu fui fazer o meu primeiro triteste da vida muito tempo atrás e eu não vou recordar você lembra você não lembra eu não lembro não vai não vai não vai você fez o triteste fiz aí porque passei passei com você lá a gente trocou uma ideia fez uma avaliação e tudo na que eu lembro eu lembro que a gente tem uma foto que mentira agora a gente não tem uma foto vai ter que buscar agora eu me lembro aí eu não me lembro da foto você passou com a Yana na época ou não 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 aí é muito minha amiga a gente foi conversando muito tempo que ela tinha acabado de mudar de Curitiba para São Paulo aí encontrei ela lá a gente ficou trocando uma ideia depois fui com o Gerson e fiquei lá com você né então você foi com o Gerson faz tempo então a memória faz bastante tempo 2014 aí a Ana tinha acabado de se mudar para cá não faz tempo mas você falando agora eu tô puxando uma memória mentira também acho bom Filipão cara é já gravou alguns outros conteúdos alguns outros podcasts você posta bastante coisa aí mas acho legal a gente dá uma introduzida para galera aí sobre sobre você você né de Curitiba aí então contar um pouquinho de onde você veio como que cresceu o triatlon onde que se encaixou aí na na sua vida cara eu tô com 32 anos e 23 de triatlon então é muito tempo na ativa aí eu comecei com 9 anos por influência do meu pai né claro eu já fazia natação sempre nadei comecei a nadar já bebê só que ganhei muito peso quando era criança então puto morando na casa da avó né já era a avó estragou casa de vó aí precisava de uma atividade física um pouquinho mais forte inspirado no meu pai e fui para o triatlon e o Sesc Caio Bar que vai acontecer até esse ano né comecinho agora março prova mais mais tradicionais do país é uns anos atrás ele fazia é para garotada de que tava na passando férias na praia eles faziam duas semanas de treino de grátis tinha que se inscrever no Sesc e para você largar uma prova no sábado que antecedia a prova oficial do domingo que tem até hoje nesse sábado era prova Kids que ia de oito ou sete anos até 13 14 se não me engano é ou muito muito próximo disso aí entrei nesse projeto tava na praia passando férias ou tinha que estudar ou ir para um projeto ir para o projeto ficava lá na época foi a Vanessa Cabrini e o Catinha né o Cata Preta que que deram os treinos eram atletas profissionais referências então a gente ficava lá eu tinha uma uma calóizinha tipo BMX mesmo aí é com ela de uns tênis horrível tem umas fotos depois eu vou até postar e comecei ali cara fiz a prova prova era 200 metros de natação 5k de de bike e um e-mail de corrida e eu andei um e-mail quase inteiro morri para fazer a prova mas morri cheguei cara tava com ódio do meu pai vocês não tem ideia não acabava mas que lance você falou do seu pai é inspirado no seu pai porque seu pai triatleta meu pai meu pai e meu tio meu tio já não faz mais né meu tio já parou meu tio fez um Ironman meu pai fez três meu pai fez em 2001 2003 e 2005 em Floripa que legal se inscrevia na semana da prova né ia para nem não tinha inscrição e ia para Floripa se inscrevia lá e a gente largava então foi sempre inspirado no meu pai o ambiente era muito de na sua casa é de esporte e tal então sempre meu pai professor de educação física também foi um dos pioneiros aí na no triatlon ele meu tio tem algumas fotos que a gente tem lá em casa largando meu Ironman também com oito pessoas dez a prova inteira assim através e atravessava de uma ponta outra pegava bike até não sabe era tudo linear assim sabe era uma coisa meio bem roots tem foto com Fernanda Keller é umas a já é mais mais recente mas muitas pessoas das antigas que estavam lá competindo com meu pai que eu vejo nas fotos assim e tem tudo guardado lá em casa bem legal que da hora que da hora e aí então você começou né nessa nesse esquema aí da 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 escola e é do Sesc aí e aí cara você viu que tinha jeito para o negócio não aí parei eu falei não tô feliz ficou ficou tô fora tô fora vou ficar longe aí deu um tempinho ali e com 10 tava com 9 anos nessa época com 10 anos voltei treinava com meu pai meu pai tinha a chave da academia lá em Curitiba meu pai meu pai até hoje chega para treinar todo dia 10 para as 4 da manhã e isso é desde aquela época então meu pai ficava com a chave do da academia porque não tinha ninguém vai chegar então meu pai abri a academia a gente treinava lá e me dava treino professor de spinning fazer aula com ele e corria lá foi um tempão assim até que com 13 anos 12 13 eu tive meu primeiro treinador de verdade assim porque com meu pai não dava para contar né que era treinador lá na Amaral que foi Alexandre Perdão e ali a gente começou sempre um projeto que era da patrocinado pela Clyde o suco Clyde que pagava as provas do troféu Brasil para nós então a gente saía sábado de madrugada em dois ônibus de Curitiba mas muita piazada muita era um esporro sinistro botava todo mundo no bagageiro prendia a galera o cara que fosse no banheiro ele viajava no banheiro até Santos ele não saía de lá então cara essa piazada aí a gente putz a gente foi muito 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 feliz assim o esporte ele mudou minha vida tudo que eu tenho hoje tudo que eu sou hoje eu construí em cima do triatlon sabe então o troféu Brasil era imenso eu lembro que a gente fazia a prova a gente ficava no Mendes Hotel dando andando de bike no corredor do Mendes a milhão assim toda piazada e não parava nossa quem tá sério não imagina a gente tinha 12 para 14 anos sem os pais viajava para o triatlon meu Deus pegava o sofá do corredor empurrava na porta dos quartos para ninguém sair o cara não conseguia sair com a porta do sofá cheio de energia a gente não parava nunca nunca não tinha polimento não tinha nada a gente só que deve fazer festa nas provas e era muito grande em Curitiba de ir para Santos né Santos era imenso aí tinha Goiânia no Alphaville também troféu Brasil tinha Minas USP eu fiz aqui foi eu fiz pódio aqui na USP fui terceiro lugar na Elite muito tempo atrás o campeão foi Santiago o Marquinho segundo Santiago e eu em terceiro foi uma coisa assim e então eu cresci muito no Olímpico né no troféu Brasil e no sonho do triatlon Olímpico então foi foi mais ou menos assim que desenhou a minha vida né tentei ser ir para Olimpíada não consegui né entrei no projeto Rio 2016 que a confederação fez mas fui eliminado na primeira fase acabei não indo para Portugal quando foi todo mundo para o Rio Maior acabei ficando no Brasil e não fui e logo depois foi onde mudou minha vida para para a longa distância que eu tô até hoje né mas e aí a longa distância veio veio como assim depois dessa você viu que não você tentou nesse projeto Olímpico não foi aí você migrou não como é que foi a experiência eu tive tive algumas frustrações assim que aí eu vou falar tudo né não tem problema pode falar falar irmão pode falar tudo eu comecei a ganhar umas premiações né como Elite ali no curto já até naquela época premiava mais que se premia hoje né o CS Caio Bá premiar os 10 primeiros o CS Caio Bá premiava campeão de todas as categorias com 500 reais campeão de qualquer categoria sai com quinhentão no bolso na hora na hora de cedo pode ganhava na hora e eu cresci com essa referência assim né aí fiz meu primeiro pode troféu Brasil fui depositar o cheque cheque voltou depois recebi outro cheque para 30 dias aí com um valor descontado que eu não sabia que descontava aí começou a minha começa a dar uma broxada cheque voltou voltou aí galera jovem cheque era um pedaço de papel para quem não sabe porque hoje não tem mais era um papel era um papel que literalmente alguém escrevia assim isso aqui vale tanto confia que eu assinei aqui aí tinha que ir no banco e o banco te dava só que teria que ter esse dinheiro aí foi minha primeira frustração com premiação a segunda né eu fui viajar pela Pático era Pan American triatlon confederation eles pegavam alguns jovens que se destacavam e pagavam tudo na viagem tudo só que cara a viagem era sexta eu recebia passagem quinta à noite não sabia o horário da minha saída não sabia o meu hotel não sabia como que eu ia nada 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 as vezes ficava com a bike embalada pensando ah dessa vez acho que eu não vou aí chegava eles não me mandavam um contato falava assim vai fulano vai te buscar pra Colômbia pro Peru você não tem noção cada lugar que eu fiquei cara eles colocavam os estagiários pra cuidar não é possível aí cheguei no aeroporto já na Colômbia em Bogotá eu acho que era o aeroporto o cara que me buscava não apareceu eu não tinha contato de ninguém só e-mail nada tava no aeroporto lá desesperado você contava depois que a mãe pessoa para essas coisas não lembra que nessa época não tinha WhatsApp não tinha nada nada era nem ligar eu tinha um V3 preto e pronto aí ficava lá cara já passei por cada uma aí fui para essa prova aí comecei a ter bons resultados assim então era muito perrengue mas muito mesmo assim inimaginável e e comecei mesmo assim dar uns bons resultados e tal e nunca nunca voltava nada da da confederação né nunca tive o retorno da confederação que eu achava que eu merecia posso estar me superestimando posso mas eu achava que eu merecia fui terceiro lugar na na sub-23 na viagem para Lima depois para para Colômbia acabei não terminando por causa que era altitude nunca tinha nadado na altitude me desesperei na natação assim entrei em pânico total totalmente psicológico de não vir o ar e eu não consegui sair da água e daí nunca mais tive outra oportunidade então eu fiz um terceiro a outra eu fiquei tive um pânico e acabou acabou a confederação me cortou então comecei a me frustrar por isso aos poucos e acabei largando o triatlon em 2013 aí comecei sempre gostei de esporte fui fazer luta fazer muay thai musculação sempre fui envolvido mas aí fui assistir o Ironman Brasil cara daí eu tenho as fotos até hoje do Igor do Chicão correndo na elite assim e eu assisti aquela prova e pensei cara fiz triatlon até hoje e não fiz nessa prova então vou fazer daí treinei voltei devagarinho em 2013 2014 larguei o meu Ironman gordinho 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 assim tinha um bochechu do cara que e eu achava que eu tava magro aí larguei meu Ironman 2014 tive uma úlcera de córnea foi aí que eu descobri também que fazer o Ironman eu de lente de contato eu preciso é lubrificar meus olhos então foi a primeira vez que eu tive esse problema e tive que abandonar a prova também no 18 porque não enxergava os dois olhos branco embaçado assim e a cabeça começa a significar uma loucura né só que tá acontecendo comigo tô morrendo tô morrendo aí embaçou totalmente lado direito e o lado esquerdo parcialmente e nisso meu pai tava comigo na bike ali né vendo a prova eu falei que eu faço parei de enxergar ele falou filho vamos pro hospital Ironman tem ano que vem você volta faz outro cara eu tava bem tranquilo uma vibe amadorzaço mesmo de Ironman sabe eu ia lá pra sei lá 950 10 né em 2013 não era tão alto 2014 não era tão alto mas era um tempo normal aí voltei algumas pessoas falaram ah não adianta olha aí tal tal sabe de novo criticaram que é normal né aqui foi a minha vida inteira também recebendo crítico mesmo se eu fosse bem que já vocês já vão entender e eu peguei isso pra mim e falei cara quer saber vou treinar muito agora pra 2015 vou treinar muito voltei voltei treinar forte fiz o Ironman 2015 843 na época era um tempo passo com uma bike que não tinha de corta vento balançando subnóvel é era uma coisa de outro foi o segundo melhor tempo da história no Ironman de grupo aí que aconteceu recebi crítica porque quem não me conhecia falou não é possível tá dopado tá dopado então rolou muito era facebook né eles tinham uns grupos no facebook começaram a mandar umas fotos minha do eu achando que tava magro lá gordinho e aí olha ele como era olha ele como tá impossível não tem como aí sorte que eu tinha um amigo na época tava nesse grupo falou galera você não tem noção você falou de um cara que tentou ir pra olimpíada é pô eu fui campeão pan-americano júnior 2019 fui campeão brasileiro campeão infantil é a galera gosta né de aí começou a espalhar fazer o que eu vou 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 fazer e aí todo mundo falou não evolui não adianta não evolui então cara de aí foi como eu comecei a desencarnar mais assim sabe eu falei cara eu me criticar de qualquer jeito então vai depender de como eu vou receber aí fiquei tranquilo nisso quando eu fui para a cona também foi muito legal 2015 porque eu peguei no pódio terceiro lugar em cona na 20 e 24 com a luz charles campeã da 20 e 24 feminina então eu tenho uma foto no é nossa de pode olha novinho lá novinho inclusive nos vídeos dela no YouTube eu tô lá na garagem dela na fotinho eu tô lá tá pendurado pode dela comer de grupo tá eu e o eu e o Luiz ódio segurando a bandeira do Brasil assim não manteve contato não cara não não explodiu agora no o canal dela tá muito legal assim cara que ela tá fazendo conteúdo pra caralho assim e o Ruiz o Ruiz Barclay tava na minha categoria também quinto tava todos nós no pódio que é o treinador que é o marido dela é fudido muito legal foi bem legal e cara você nessa época só triatlon foi estudar alguma coisa trampava como é que se conseguia se manter ali nessa época eu nunca eu nunca consegui só triatlon nunca por vários motivos assim a minha mãe sempre nunca deixou eu largar né sempre me obrigou a estar ali estudando graças a Deus né então eu fiz faculdade de marketing porque quando eu era jovem eu pensava assim cara eu quero ser atleta profissional para eu me promover e fazer minhas coisas para eu me me diferenciar de todo mundo eu preciso não fazer educação física preciso fazer marketing então eu me formei em marketing na PUC Paraná então você tinha esse pensamento tinha esse pensamento mostrar para as marcas me desenvolver fazer um projeto diferente só que cara não tem como o cara que é apaixonado pelo esporte quer trabalhar com esporte então eu fiz já logo em seguida assim já educação física eu faltei aula de educação física para ir na colação de marketing que eu já me mendei direto oito anos de PUC de PUC Paraná aí fiz marketing e educação física e hoje trabalho como treinador né com a formação na PUC Paraná então foram oito anos de faculdade ali muito bem aproveitados treinei nesse meio tempo fui para a Cona voltei migrei para o pró como na longa distância então foi muito legal é faculdade até às 11 da noite já começava a fazer estágio trabalhar estágio obrigatório vai dar cedo para treinar né eu nunca tive eu nunca tive condição financeira de de falar assim para o meu pai para amanhã me banquem aí dois três anos que eu vou botar tudo que eu tenho também nunca passei necessidade longe disso de forma nenhuma mas também não podia arriscar tanto não tive esse conforto e também nunca nunca me destaquei cedo o suficiente para ter um investimento talvez de uma marca que me ajudasse é tanto é que eu considero a minha melhor forma física agora ano passado sabe infelizmente não também não consegui continuar como pró mas mas foi foi essa vida assim sempre trabalhando estudando e aperfeiçoando para para chegar onde eu tô hoje assim com meus alunos tá irado vamos chegar aí no marketing assim você nunca exerceu assim só trabalhei trabalhou trabalhei organizando prova de triatlo nunca mais não não B.O. 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 trampo demais não trampo demais falar com todo mundo e todo mundo é teu amigo daí ninguém quer pagar a inscrição ninguém quer pagar a inscrição ninguém quer pagar nada aí é complicado cara aí não dá daí eu saí falei não nunca mais vou fazer educação física que eu tô fora vou reclamar das provas depois depois eu vou reclamar do organizador aí eu vou fazer o que eu quero mas não organizar não ou antes da gente pressa fase mais recente de de pro aí você passou por cona né amador ali cara como é que como é que foi cona porque porra deve ter sido deve ter marcado para caralho né marcou é um sonho escorna um sonho é o pessoal aí que do triado não conhece bem o José Graça né né porque ele tava morando lá com o Samuca Samuca também tava morando lá eu lembro uma frase que marcou muito assim dele né que eu falei assim cara vou pro pro ano que vem ele falou não vá cara não vá porque você vai querer voltar pra cona todo ano e eu achei que eu ia ter capacidade de voltar como profissional não tive né foi um sonho que eu deixei pra trás quem sabe ainda possa repetir porque a gente já vai falar sobre esse assunto mas ainda não não deixei totalmente meu sonho de lado mas vou como fui como amador e assim cara cona é cona não é à toa né você chega lá você desce já o aeroporto já é místico você desce na pista já tem o colarzinho de flor você fala cara tô em cona cara sabe você já você vai pra outro mundo assim todo mundo se conhece cara eu antes de largar fui deixar minha minha white bag lá do da das roupas pré é das roupas que você usa a pré-prova você deixa no saco pega depois cara do lado do frodeno eu não tinha ganho nenhuma ainda ele ganhou em 2015 primeira vez e quando eu vi ele entregando a sacola ele tremia assim cara e nisso eu pensei cara se ele tá tremendo porra eu posso ficar nervoso não tem problema porque era é o que me deixava mais ansioso era a largada é mass start a largada não tinha rolling start né é novo então isso me deixava um pouco ansioso aí pô encontrei o maca o chris mcgomer que encontrava as lendas cara eu saia pra passear lá pra pedalar cona tudo é de graça você pega o gel a barra de proteína o boné o wetsuit os caras te dão aí você fala pô cara eu voltei com os 14 quilos de barra de proteína gel e goma aproveitar né saia coletando só que no brasil era uma fortuna sendo que em 2015 não chegava ainda tinha aqui em 2015 power bar e power gel mas o resto que tinha lá não tinha aqui então era muito legal eu tinha uma marca de tênis que me apoiava na época cara eles me levaram pra um jantar numa casa surreal sair de lá com um kit imenso aí eu tinha bike da argon na época casa da argon revisão cafezinho bota não mas massagem não tinha bota uma casa paradisíaca na frente da ali drive então as marcas investindo demais ali pra pra te fazer se sentir bem sabe pra te ajudar é né mas o supra sumo do negócio ali o amigo que foi comigo chegou com a bike quebrada cara a marca deu outra bike pro cara correr nova que nem tinha lançado ainda que era uma 117 tinha 116 argon e lançaram 117 deram pra ele fazer a prova então assim muito legal a zip adesivando as rodas tipo específico da prova um adesivo só daquele ano sabe essa tatuagem que eu tenho é a tatuagem do aeroman do aeroman cona 2015 que é unipar cada cada vez eles têm cada ano tem um tema né uma palavra então foi assim foi surreal mesmo assim a largada foi incrível nadar no paraíso eu fui nos primeiros a sair da água eu acho que fui o segundo geral a sair da água amador por aí terceiro e nossa eu lembro que no final da prova eu falava assim cara não acredito tá acabando cara não acredito essa sensação tive porque você se dedica tanto todo dia tá aí você quer tá lá quer tá lá quer tá lá aí quando eu tava descendo a palane pra chegar cara eu não queria terminar eu queria continuar naquela prova queria continuar o sonho porque a gente não tinha tantos vídeos naquela época né pra acompanhar já em 2015 tinha mas antes quando a gente assistia muito muito antes que era época do farisal sutan do maca a gente assistia mais por do crow e a gente assistia mais por vinha muito tempo depois ou nas fotos da revista né chrissy wellington a mirinda então a gente demorava um pouco eu vi aquela paisagem assim e eu me via num filme em cona assim cara eu tô aqui né aham e tinha alguém cantando ali no tracker pra você que você tava não tinha tracker né não tinha não 2015 cara não tinha 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 não tinha porque ninguém cantava porque cona é uma volta de tudo né uma volta de natação uma volta de bike uma volta de corrida então não é então se mal se fala então eu cruzei eu cruzei a linha de chegada daí fui lá pra pra dentro uma tenda da dominos então já peguei uma pizza gigante pra mim já direto de peperoni aí você vai passando por 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 tendas vai retirando não sei se ainda é assim né era vai retirando camiseta medalha não sei o que e no último tem uma tenda do training picks que te dá tua colocação parciais já impresso cara nisso saiu terceiro aí quando o cara imprimiu ele falou third place aí todo mundo começou a bater palma e daí eu falei daí eu falei não não entendeu nada third place daí eu olhei assim e falei cara que foda peguei em pó de encona cara aí comecei a comemorar assim cara comecei a chorar fiquei feliz pra caramba porque eu não imaginava de jeito nenhum talvez por ser muito distante as informações de nós naquela época nem sonhava o que tinha que fazer não tinha medidor de potência a minha bike pegou tipo 196 km em cona sabe era no ar ali o imã então não tinha nada capacete que era da rude a rude fazia uma ação lá cara se era brasileiro assinava teu nome lá ganhava o capacete pra correr a prova aí sabe tudo na hora tudo roots então eu não esperava mesmo assim quando a gente foi pra premiação nossa foi um sonho assim o banquete dos campeões que eles chamam né ver todo mundo lá a festa os brasileiros lá comemorando foi cara nunca vou esquecer eu tenho tudo guardado até hoje no meu celular assim espero espero repetir esse ano boa legal e aí depois dessa dessa época aí você decidiu virar pro e como é que foi essa essa decisão e esses primeiros caminhos de de pró esses primeiros anos ah foi a decisão foi fácil assim porque eu pensei pô cheguei no pod em cona não não tenho muita mais vontade de de continuar né até foi interessante porque o primeiro lugar da minha categoria em cona também subiu pro pro que inclusive foi o primeiro geral e de grupo era um alemão aí o segundo eu não me lembro o terceiro e o quarto que era eu e o Luiz Ode pro então subiu todo mundo junto aí Lúcio Charles não sei se vocês conhecem mas também subiu aí foi meio natural e putz naquela época tinha 70.3 pra todo lado tinha cia de eventos tudo pagando tudo com grana troféu Brasil pagando muito bem aquela batalha pra ficar entre os 10 no troféu Brasil então tava entre aspas fácil subir pro pro era uma decisão tranquila todas as provas você ia ganhar dinheiro todas as provas aqui dentro não tinha essa ambição de ficar indo pra fora pontuar e não sei o que não era era correr aqui eu lembro do Fabinho Carvalho correndo de macaquinho da Herbalife Thiago Vinal de Herbalife Black Power gigante lembro do do Amorelli também correndo Juraci Moreira são caras que me marcaram muito a turma do SESI lembro quando o SESI chegava a gente já putz SESI tá aí né ferrou veio todo mundo a Pamela era do SESI na época o Marquinho era do SESI na época Yuri Queiroga Edivani então era muita gente boa era assim tinha campeonato brasileiro circuito Copa Brasil que era um brasileiro sprint tudo pagando muito bem circuito do SESC pelo país inteiro pagando pra você ir competir hospedagem tudo e o primeiro lugar ganhava 12 pontos na hora não é que você ia receber daqui 4 meses como a gente recebe hoje da Ironman ou do Challenge ou das outras bandeiras descia do pódio pum na mão com um envelopinho então era muito era muito legal era muito legal era competir muito assim 70.3 do Rio como pró foi muito legal foi uma prova que encaixei bem 70.3 palmas fiz segundo lugar foi Igor primeiro eu em segundo e Colucci terceiro uma foto que eu tenho guardada assim com duas referências gigantescas sabe eu comecei a admirar Reinaldo eu era criança vendo o CS Caio Bar eu comecei a admirar o Igor eu era júnior em brasileiro vendo o Igor fazer fuga de Orbea Rodezinha em brasileiro com o macaquinho azulzinho claro da CB3 tinha CNTT centro de treinamento nacional da confederação no nordeste ficava maluco nos caras maluco então o meu sonho era ter um macaquinho azul claro sabe com uma bola horrível amarela do lado mas que da hora velho com os dois então foi assim foi um sonho pra mim assim aí depois logo ganhei Challenge Itaipu que largava no Paraguai era 3 da tarde largava no Paraguai vinha pedalando pro Brasil fechava a prova no Brasil também uma prova muito forte então foi minha primeira vitória importante na carreira daí também já tinha antes ganho algumas provas no sprint mas na longa foi a primeira e aí vim correndo sofri muito com lesão assim treinei muito errado minha vida inteira hoje eu vejo isso assim tive algumas de errado aí muita intensidade ah cara treinar em grupo sempre tem um lado bom e um lado ruim né hoje eu vejo isso que eu treino sozinho o lado bom cara eu eu sempre me divertia todo dia era um dia divertido pra mim era um dia legal que eu dava risada que eu tava com os meus amigos mas treinava intensidades que não eram as minhas intensidades principalmente na corrida né só que você tá junto com a galera só que você tá junto com a galera você vai indo você vai acaba entrando na onda e hoje treinando sozinho cara quando eu comecei a treinar sozinho foi muito difícil foi muito difícil se não fosse o o Ronaldo e a minha esposa eu acho que eu tinha largado assim porque eu fiquei muito triste cara tô sozinho eu era sempre em oito e a galera muito amigo assim sabe muito família e trocando ideia né trocando ideia não tinha tempo ruim aí eu fiquei sozinho e foi assim ó sabe numa sexta eu tava com todo mundo na segunda eu tava sozinho aí mas fui me adaptando o Ronaldo o Ronaldo Fonseca né que é coach da Espadoto me ajudou demais demais mesmo assim me surpreendeu até porque não tinha nenhuma obrigação com isso me ajudou muito e aí que eu comecei sozinho perceber que eu tava muito melhor e comecei a pedalar muito melhor e nadar muito melhor e correr bem muito mais lento nos treinos e muito melhor nas provas e aí comecei a evoluir muito cara e assim uma coisa que foi muito importante quando eu entrei na Espadoto eu sou treinado pelo hoje eu sou treinado pelo Wagner com o auxílio do Ronaldo né Ronaldo que me ouve porque as vezes eu falo direto pro Wagner eu tomo uma mijada muito grande ele não larga né dá uma maciada ali então assim uma coisa que foi muito importante pra mim foi ter o suporte dos dois e foi dos dois assim também falar assim porque pelo meu histórico de lesões eu tentar sempre ficar muito magro lutar sempre contra o peso cara teve Ironman em 2016 coloquei com 3% de gordura 3.6 ô louco cara quando eu fui na Ana Caori na minha nutri ela falou começou a me mandar comida só que eu não conseguia assim foi um trauma gerado que a minha geração no triatlon cresceu ouvindo tem que ser magro tem que ser muito magro tem que ser muito magro e cara a gente via aqueles triatletas olímpicos era só joelho entendeu então e eu nunca tive facilidade pra emagrecer então acabava que eu abdicava demais pra ficar muito magro e tive uma sequela grande por isso e acabei machucando várias vezes hoje eu sei disso porque eu fiz exames pra descobrir isso fiz de encitometria óssea não tive uma meu osso não se desenvolveu exatamente como deveria na parte do quadril e fêmur quando eu era jovem talvez por essa restrição alimentar muito grande e trabalhando com eles hoje cara quando eu ouvi do Wagner do Ronaldo até mais do Wagner que me surpreendeu bastante ele falou assim cara como que você quiser esqueça não me interessa ficar magro não me interessa ficar forte disposto pra treinar todo dia e falo isso pra mim várias vezes várias vezes até eu começar a desencanar sabe e não ligar mais pro meu peso mas foi muito difícil foi muito difícil o treinador que eu tive é 2016 17 as vezes quando eu chegava na borda da piscina sem camisa era piada saco tipo no final de semana eu comia uma coisa a mais era piada então a gente correndo eu lembro que teve um comentário cara não esqueça imagine isso faz muitos anos não esqueça ah aqui a gente tem três pontos de referência dois vale o teu shape e um vale se você tá forte ou não então não importa muito se você tá forte o que importa é você tá magro magro e sempre assim o tempo inteiro o tempo inteiro então isso vem me causando um trauma assim de tentar emagrecer a qualquer custo e hoje eu vejo que foi uma besteira gigantesca e que eu não posso voltar atrás pra consertar e meu corpo infelizmente hoje vai ter que se adaptar a correr muito menos sequela e que eu não vou conseguir mais atingir que louco né como é que muda né a ciência isso eu vi eu vi o acho que é o Olaf que é o treinador do Blumenfeld ele participou de um podcast do Rich Rowe e ele falou disso das variações de peso do claro que não vai ser muito pesado mas é só você ver o shape da galera do Blumenfeld e aí era os ranges assim tipo dele sei lá prova ele ter largado com 73 e ter ganho ou com 78 e ele nesse range ele com não é que ele tá pesado de gordura de músculo quem não conhece o Blumenfeld ao vivo às vezes pode falar o cara é grande mas ele não é tipo sabe ao vivo ele é muito menor muito menor que você diz de estrutura e de tamanho os dois então assim como ele não é tão alto ele não é tão pesado por mais largo que ele seja ele tem uma deformidade no externo que é de criança então isso também deixa a caixa torácica dele grande então eu corri Cozumel com ele e assisti ele na Grand Final em Lausanne então ele ele vai mantendo o shape sabe ele não é um cara não é desleixado óbvio que não o cara é um campeão olímpico gordinho que tá correndo isso é e o Eden também não é um cara extremamente magro no Ironman ali a gente pega o Sam Laidl eu também tive a oportunidade de estar ali em Nice esse ano não é um cara extremamente magro o Matt Marquardt que é um que saiu em primeiro até da água em Nice ali putz a gente vê muito já hoje um biotipo muito diferente do que era antes e tempos muito melhores e cada vez muito mais mais forte porque hoje tem uma reserva energética que vai te permitir andar mais forte né consumindo mais glicogênio porque você tem mais mais combustível então mudou muito assim hoje eu graças a Deus posso ficar mais tranquilo então eu não me preocupo mais tanto com isso e você falou que treina com o Wagner com o Ronaldo hoje em dia e você fez educação física também rola uma discussão técnica assim fisiológica das coisas já se treinou em algum momento como que foi já 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 eu lembro sempre disso quando o Vitor o Vitor da Z2 ele falou que ele considerava a planilha amador né uma sugestão é até em fases assim tem fases é ontem eu tinha 2.300 de natação eu dei 5,5 só dobrou hoje eu tinha uma hora e vinte pedalei duas mas é que assim é uma fase que entre aspas tá tranquilo eu vou sentar com o Wagner a gente vai conversar a gente vai estipular nossas metas pra esse ano daí o bicho começa a pegar mesmo sabe aí eu respeito e assim a minha relação com o Wagner e com o Ronaldo foi muito surpreendente assim porque eu tinha uma impressão do Wagner que não é real sabe talvez me deixei levar por 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 os comentários externos mas cara o Wagner comigo incrível tanto como treinador quanto professor o Ronaldo também qualquer dúvida fui montar a planilha da casa do Ronaldo pedi ajuda pra ele pra um aluno meu sabe um caso de um aluno que eu não consegui engrenar cara o Ronaldo pegou me ajudou não tem medo de dividir conhecimento eu acho que eles tem bem claro na cabeça deles assim que não é uma concorrência sabe eu também acho que não é eu tô em outro polo é muito diferente então eles me ajudam muito tanto como atleta como treinador eu aprendo muito com os dois várias coisas até o jeito deles porque hoje assim eles tem uma empresa enorme e eu quero eu sou como empreendedor eu também quero que a minha assessoria chegue nesse tamanho né hoje eu tô com 110 atletas então uma assessoria que tem 5 anos com 110 atletas é bastante gente só você ou tem mais professores a gente tem mais 2 professores ai gente cara a gente tem mais 2 se a gente é em 3 tem um professor só pra corrida e eu e mais um de triatlon né então a gente tá crescendo bastante tem aluno no Brasil inteiro na Bolívia agora a gente vem 25 bolivianos pro 700.3 do Rio tem o tem Roraima dois alunos tem espalhado pelo mundo inteiro então é bem legal assim fico bem feliz da minha relação com os dois eles me ensinam muito não posso reclamar nada dos dois só que não dão mais atenção pra mim agora né que eu passei pra um olhador não quero nem saber nem saber me deixaram a gente assistiu isso pra falar mas a gente gosta bastante também dos dois eles ajudaram muito no bastidor era isso assim tinha esse estereótipo tanto que o episódio do Wagner foi lá em casa né foi ele e a Eric na época a gente nem tinha estúdio e a partir dali a gente mudou muito a opinião é porque na verdade antes era o que chegava pra gente e ele nos bastidores ele e o Ronaldo a gente ficou na casa deles lá no Ironman do ano passado a gente dormiu lá é porra o Ronaldo ajudou com a gente a fazer os convidados tudo o que seria legal de chamar os caras foram sem holofote nenhum ali sabe tipo só pela só pela parceria é super e bom e aí a gente desenrolando a parte pró né esse ano esse ano não esse ano a gente já virou já passou 2023 teve Pucon né o quarto lugar você ganhou o challenge e aí eu lembro de você colocar um fazer uma postagem uma carta ali de pedindo apoio e depois de alguns dias em dezembro você fez um vídeo lá falando que você tinha abandonado aí como é que foi esse último ano o que levou você a tomar essa decisão é 2023 não tava na minha cabeça que ia ser meu último ano como pró né não tinha isso em mente ainda comecei o ano em Pucon cara organização impecável a prova é incrível os atletas de elite lá são recebidos no aeroporto os caras levam a gente até a cidade o hotel tudo pago por organização alimentação que legal tudo 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 assim é em pró do atleta profissional e o Chile ele é assim esse ano vai ter os 70.3 Valdívia final do ano o cara já entra em contato já manda quer vir vai vir com quem vai trazer quem então é assim é animal os atletas mais top que já ganharam prova em Pucon eu sei que eles recebem uma grana pra largar além de ter tudo pago eles recebem uma grana pra largar então Pucon foi incrível aí fiquei em quarto lugar lá num dia terrível me senti muito mal muito mal eu me lembro que na semana antes da prova eu gravei um vídeo no meu carro depois de um treino eu peguei um vídeo no meu celular e falei assim cara esse vídeo é pra você não esquecer como você tá pedalando como você tá nadando e como você tá correndo você vai ganhar Pucon você vai ganhar não deixa tua cabeça falar outra coisa assista esse vídeo você vai ganhar gravei no carro sozinho fui pra Pucon puta mala extraviada ficava batendo perna Danilo Mello me emprestando roupa Guilherme Acudos me emprestando macaquinho eu só com um tênis que era um sapatês na reserva andando abrindo bolha no meu pé não é possível que tá acontecendo isso cara começou a minha cabeça a ficar milhão já ia eu muito cansado porque era muita função pra tentar achar minha mala não parava aí antes da largada cara assistiu o vídeo falei cara eu não vou perder não vou perder essa prova não interessa quem tá aqui eu vou fazer eu sei o que eu tô pedalando eu sei o que eu tô nadando eu sei o que eu tô correndo cara largou larguei tranquilo no pé dos caras do primeiro grupo quando fez a boia não sei o que aconteceu eu comecei a ficar pra trás pra trás pra trás subi na bike cara minha potência baixa não levantava por nada quando fez o retorno do 45 começou o motor diesel voltar aí comecei a andar bem andar bem andar bem comecei a alcançar na volta eu tirei um minuto e 45 do Colucci que era o primeiro colocado tava o Reinaldo os chilenos e o espanhol quem foi pra Fortaleza o Benito que ganhou inclusive pro Con aí saí pra correr cara conseguiu passar dois o Reinaldo desistiu e um chileno tava quebrou um pouco na corrida fiquei em quarto vaga pro Mundial de 70.3 falei cara tudo começou péssimo acabou maravilhoso não foi uma performance boa mas cara eu tava lá e briguei até o fim e consegui essa vaga é consegui essa vaga então fiquei muito feliz e pensei assim sei lá 10 de janeiro eu já tenho minha vaga pro Mundial de 70.3 que animal agora eu vou começar a procurar patrocínio pra ir pra lá aí tentei procurar fechei algumas parcerias que não eram de grande relevância pra me manter só como atleta profissional mas beleza continuei trabalhando foco no Ironman Brasil agora não vou mais fazer nenhum 70.3 vou pro Ironman Brasil cara mandando uns treinos bons bons quinta-feira 10 dias antes do Ironman Brasil fiz um treinão 3 horas e meia de pedal 2 horas de corrida cara potência 267 watts de NP tranquilo batimento médio não bateu 140 corrida corri pra 4.0 as duas horas deu 30k tranquilo acabei o dia fui dar aula de personal trabalhei o dia inteiro na academia bem deitei na cama comecei a sentir dor no quadril cara dor no quadril dor no quadril isso eu não tinha sentido nenhum dia ainda dor e já comecei a não conseguir mais dormir porque eu falei cara que é isso que é isso que é isso fiquei preocupado no outro dia um patrocinador meu me liga e fala cara a gente não vai mais a empresa patrocinar ah mas que não não vai mais a empresa foi vendida cara isso aí o Ironman Brasil era em 8 dias a empresa foi vendida a gente a nossa cláusula de rompimento de contrato né beleza e agradecemos tal cara aí minha cabeça começou a ficar muito mal fiquei muito triste muito triste foi um baque grande mas assim o cara que conseguiu pra mim essa empresa na época pegou e falou assim não se abala eu vou continuar te ajudando até o Ironman Brasil e se você precisar um mês depois também te ajudo porque foi assim foi sem mais nem menos fui pro Ironman Brasil sem correr e a dor aumentando a dor aumentando tentei correr com o Ronaldo ali na casa da AT30 cara me doía tudo 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 minhas costas tudo larguei a prova um pouco mal não sabia se era pelo tanto de remédio de dor que eu tinha tomado tomei de pirona tomei sublingual o Putinelli até que me ajudou com tudo que eu podia porque tem muita coisa que a gente não pode tomar então eu tomei tudo que eu podia ali pra tirar a dor larguei a prova cara na natação eu comecei a liderar a natação falei putz que maravilha eu achei que não ia dar boa tô inteiraço aqui aí saiu da água comecei a me sentir mal de novo nisso o que me tirou da prova acabou que foi uma virose não foi nem a dor que eu não aguentava mais pedalar daí ficou eu com virose minha filha meu sogro minha sogra minha esposa meu pai todo mundo acabou ficando com a mesma virose semana depois fazendo ressonância aqui uma fratura de colo de fêmur e uma fratura de diáfise do fêmur somos parceiros de lesão ah lá não é só o gosto musical é parceiros de lesão mesma lesão cara mas que bosta sinistro aí foi aquele baque de novo assim porra não senti a dor em nenhum dia o único dia que eu senti já tava estourado aí foi uma frustração gigante refiz meu ano não consegui ir pro mundial de 70.3 em late foi uma um baque mas cara de novo as pessoas certas do meu lado me levantaram e falavam meu vamos pra fortaleza com tudo aí comecei a treinar devagarinho treinar 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 o Wagner me segurando ao máximo a corrida o máximo o máximo que eu corri pra fazer daí eu fiz o challenge não fui pra fortaleza o máximo que eu corri foi 13 e caí e pace de 4 e 20 sei lá 4 e 15 e o Wagner segurando acredita acredita ou não acredita acredita só aquele jeito cara acredita tá bom cara pedal assim mandando uns pedais absurdos eu não acreditava nos números tanto que eu não acreditava tava treinando pra caralho tanto que eu não acreditava que eu chegava a sincronizar eu tenho o rolo e o pedal de medidor de potência alguns treinos eu tinha que ligar o meu Wagner pra sincronizar o pedal pra ver se tava pegando certo não é possível não é possível e meio em choque com tudo aquilo que tava acontecendo com a minha performance melhorando e comecei a ficar feliz e cara nisso começou patrocínio ir embora ah e já sabendo isso em setembro outubro patrocínio ir embora ir embora vamos encerrar chegou no fim do ano ali perto da prova do challenge já não tinha mais nada não tinha mais nenhum contrato pra 2024 e não tinha mais nenhum patrocínio com possível renovação eu larguei com o meu macaquinho com os patrocinadores por consideração porque ali eu já não tinha mais contrato em vigência com ninguém só que eu falei cara eles me ajudaram eu vou largar essa prova e antes da largada eu falei com o Matheus Diniz eu falei cara hoje pode ser minha última prova como pró ele falou para cara você tá louco você e o Santiago são dois loucos que eles treinam juntos isso não vai acontecer vamos ver cara tive uma performance épica no challenge a gente nadei no primeiro grupo como se eu estivesse nadando em Z1 Z0 cantando altas músicas do For Fun na minha cabeça cantando saí da água quando eu subi na bike os meus primeiros 20 minutos deu 340 watts você tá doido deu 46 de média a gente já tinha espalhado todo mundo eu e o alemão eu fechei o pedal com 311 watts de NP 45.5 de média 1,59 deu 91 km 1,59 1,59 saí para correr cara até o saí para correr 2 km mais tranquilo me recompondo ali me comendo aí eu falei beleza agora eu vou apertar eu sei que 10 km eu aguento corri para 3,38 3,39 3,37 já tinha aberto 6,7 minutos do alemão eu falei nossa que a última volta eu abri 8 minutos do alemão 10 minutos do segundo brasileiro cara que isso quando terminei a prova 5 minutos mais rápido do que o ano anterior tinha sido o André Lopes que é uma baita referência para mim que ganhou a prova eu falei meu não tem como eu não fechar nenhum patrocínio agora meu olha tudo que eu fiz cara e a última prova do ano a última prova do ano super em alta a prova tem 22 km de corrida é e deu 3,48 então se tira meu último km que foi 406 ela é 3,44 ia ser a minha melhor performance num 70,3 cara e não veio nada 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 mas assim nada de um jeito que eu falei meu Deus não adianta ser bom e você como marqueteiro também aí começa a pensar né começa a pensar não adianta ser bom aí começa a trocar ideia com os amigos a galera aqui de São Paulo cara me ajudou muito a procurar alguma coisa quando a gente chegou num momento que a gente não achou nada em conjunto e muita gente me ajudando isso foi muito legal porque as vezes a gente fala muito mal da nossa comunidade né ah tem muito ego ah tem muito não sei o que cara mas tem algumas pessoas que estão ali no nosso entorno que quando vão ajudar pô eles ajudam mesmo cara sabe e dá pra ver que eles estão ali no empenho e aí levavam você pra fazer a apresentação não e mandava o whatsapp ó esse aqui é o whatsapp de fulano da marca tal esse aqui é o contato direto do fulano da marca tal aí você conseguiu agendar algumas reuniões cara fiz pouquíssimas reuniões uma que me deixou muito frustrado foi que eu mandei o projeto pro cara o cara falou esse ano a gente vai buscar só influência a gente não quer atleta pro nenhum falei cara que isso cara nenhum não nenhum a gente já tá patrocinando os circuitos do Ironman e agora a gente quer só influenciador falei cara beleza outra reunião ah então tá bom mas você aceita só o produto não cara só o produto não dá eu tenho que viajar não tem prova de com pro aqui no Brasil eu vou ter que viajar no vídeo que você gravou 14, 15 conto cada prova não vai dar aí reunião, reunião, reunião tudo se baseava tá mas e quantos seguidores você tem? quanto você tá repercutindo? quanto o acesso dos stories? e eu não tinha muito cara pra vocês terem uma ideia eu fiz o challenge com 14 mil seguidores hoje eu tô com quase 21 mil porque eu comecei eu mudei né eu comecei a postar todo dia então eu parei de de focar a minha força pra performar e tô postando todo dia e é o que acontece cara e aí comecei a pintou uma parceria ah você vai ganhar em cima do código de desconto tal você vai ganhar em cima tá bom por mim não tem nada a perder vou divulgar comecei a trabalhar nisso aí eu falei cara não, aí eu falei sabe o que eu vou fazer? prova no Brasil vou pro amador eu trabalho de segunda a sexta como personal até as 8h30 da noite tô no clube chego 5h30 da manhã sábado e domingo tô com minha assessoria de triato com todo mundo passo o domingo planilhando quem fala que é injusto que eu sei que muita gente fala eu não vejo assim o lado injusto eu não ganho 1 real eu trabalho 7 dias na semana e é injusto só porque eu performo sabe eu não consigo entender assim aonde que tá a injustiça de eu passar pro amador eu não quero passar pro amador por isso eu fiz a carta aberta e ainda tive que aguentar assim ah, você é muito pidão não faz cara, se eu não tivesse feito eu ia passar pro amador e sabe o que eu ia falar? porra, mas você nem falou nada não, a gente ia te ajudar a gente ia te ajudar por que você não falou nada? tá registrado aí eu falei cara, eu vou postar já imaginava que não ia dar muita coisa cara, aí tem muita gente de bom coração que falou cara, faz o recovery tal a massagem é por minha conta cara, quer almoçar aqui te dou almoço segunda, quarta e sexta mas não era esse o caso saca? não era esse o caso e eu não queria me soar soberbo em algumas respostas e falar cara, não é esse o caso trabalho, eu ganho minha grana mas eu preciso manter o triatlon profissional é diferente é um custo muito maior então acabou que daí foi o... e é o que acontece com vários atletas com certeza vários atletas trabalham e ainda tem o trabalho de ser atleta pro profissional eu treinava 25 horas toda semana agora eu diminui quase 5 horas treinando 20, 22 horas por semana e como é que assim a comparação com outras realidades falando assim cenário Brasil né pra quem quer ser pró essas condições que a gente já conhece que você tá explicando como é que é lá fora assim pra quem não conhece sei lá vamos pensar enfim Estados Unidos Europa as dificuldades são as mesmas não eu sei que de estrutura eles são são muito infinitamente melhor mas como é que é a relação com as marcas as marcas apoiam mais é eu tava ouvindo o Death Triathlon Hour né que é do Jack Jack Hayley não sei um australiano que faz um podcast muito bom e ele tava falando com o Frederic Funk com o alemão que é top 20 do mundo e ele falando que é engraçado que os atletas que ele recebe lá tem uns que tem muito dinheiro e muita facilidade em fazer muito dinheiro e muitos que não tem nada e tem muita dificuldade em fazer dinheiro porque que aconteceu hoje a PTO lançou um circuito a Ironman lançou um circuito cada premiação de cada prova é 100 mil dólares pro campeão premiação no final do ano 1 milhão de dólares pro primeiro lugar do ranking de cada um sabe além do que cada contrato assinado por eles a PTO fechou contrato com os 16 primeiros cara são a gente não sei exatamente mas pelo que eu conversei com alguns amigos que estão lá fora são cerca de 10 mil dólares por mês pra você ter o contrato assinado com a PTO e ter a prova da PTO como prioridade então se caiu no mesmo dia PTO e Ironman tem contrato assinado tem que ir pra PTO e cara a Lucy Charles campeã mundial de Ironman assinou com a PTO então assim e o Ironman viu que perdeu muito esse ano lançou o Pro Series pô tem premiação de Ironman com 125 mil dólares é muito é o que premia a Kona hoje é um Ironman Texas então assim lá fora começou a pagar muito muito mais aí elevou muito o nível ficou um negócio muito profissional e deixou nós aqui muito distante o que já era distante hoje ninguém aqui faz túnel de vento nenhum brasileiro que brasileiro que a gente vê no túnel de vento nenhum lá todos fazem lá o cara vai nadar com o speed suit dele pra moldar nele a frente da bike ele faz moldada no braço dele na mão pro cara ser o mais aero possível então o marca tal manda o protótipo de tênis pro cara correr Kona então o que já era distante agora com esse investimento alto tá cada vez mais distante então eu vejo assim os 50 top do mundo do nosso esporte hoje vivem muito bem ganham muito dinheiro e pra baixo disso cara se vira uns 30 assim pra chegar porque se você chegar você vai estar muito bem mas tá muito difícil chegar tá muito difícil a gente vê muito migrando da ITU pro 70.3 que foi o caso do VanRio que ganhou Fortaleza e até eu tava ouvindo um podcast com ele que ele fala que tem o sonho olímpico mas vai querer correr PTO também pra fazer dinheiro porque ele falou que precisa viver né cara precisa viver ele falou que foi pra uma prova com o Eden e com o Blumenfeld cara a gente tá falando do VanRio quarto lugar em Tóquio sexto lugar no Rio se não me engano sexto e oitavo lugar no Rio um dos caras mais fortes do mundo ele falou que ele tirava a foto do Blumenfeld e do Eden com um fã ninguém pediu pra tirar uma foto com ele ele falou assim cara ninguém me conhece eu tenho que mudar aí ele fala assim cara eu sou olímpico na minha prova não corre amador não divido circuito com ninguém no meu pré-prova não tenho contato com ninguém então eu sou muito distante eu preciso chegar mais próximo do amador e o que acontece hoje o 70.3 o Iron e a PTO a gente tá muito perto todo mundo junto então a vivência tá criando os atletas que tão lá em cima são outro nível é uma discussão que dá pra ir pra é e eu vejo assim eu vejo que aqui no Brasil não tem muita perspectiva de melhorar esse ano não tem nenhum 70.3 como profissional nenhum e o Amador o Full não abriu o Pro tá fechado pode ser que abra acredito que vai abrir acredito mas não abriu então assim se o cara quer montar um calendário pra apresentar pra uma empresa pra pegar patrocínio ele não tem o Amador vai chegar cara vou correr 70.3 Floripa Iron Floripa 70.3 Rio 70.3 Maceió e é o que você falou das marcas ali eu não quero patrocínio um Pro influencer porque é o que vai trazer o retorno ali vai ter mais visibilidade com certeza só que você perde acaba perdendo no cenário do esporte como um todo é foda essa discussão dá pra gente é duro e eu como treinador e quero que o esporte seja cada vez mais fomentado e aumente muito mais não é que eu não valorizo o Amador pelo contrário hoje o que põe pão na minha mesa é o Teto Amador mas assim tem que ter o meio tempo dá pra ter os dois hoje você transmite grandes eventos a Ironman transmite a PTW transmite pra mostrar o Pro tem as histórias de superação do Amador pontuais tem fica legal fica mais bonito mas hoje a transmissão move todo mundo pra assistir o Pro a Copa do Mundo o futebol é o Pro sabe é o E a Elite que mostra a PTW fazendo bastante conteúdo agora com os Pros as histórias deles e dentro dos circuitos cara é um nível absurdo assim absurdo eles soltaram um vídeo agora do do Menfeld nossa de arrepiar ele sai pedalar numa chuva torrencial mas assim que ele sai da garagem com a chuva torrencial e ele sai cara ele monta na bike como se sabe você vê a mentalidade são nesses pequenos detalhes que a gente começa a ver assim o cara é duro ele é sinistro ele é outro nível eu já ia ficar porra vou fazer rolo não vou sair cara o cara sai numa tormenta pra fazer teste de lactato e começa a botar 400 watts 400 e pouco 400 e tanto fazendo lactato 1.3 1.5 1.4 e 400 watts e você fala meu Deus cara o cara é imparável é absurdo você conhece a mentalidade você aprende pra caramba a Lucy Charles que você falou várias vezes você começa a pegar os conteúdos dela a Lucy Charles a gente falou um monte de vezes pra galera que não é do triatlo e não conhece ela ganhou campeão mundial de Ironman Kona mas depois de ter ficado sei lá 4 vezes em segundo segundo lugar isso aí e sempre insistindo ela é nova acho que ela tem 30 anos ela deve ser um ano mais nova que eu porque a gente fez a mesma categoria ela deve estar com 31 cara e ela contando nesses conteúdos da PTO e do canal dela que ela enquanto ela ela desce da bike e já sente a ponturrilha cara a ponturrilha arregaçou na primeira milha postaram uma foto lá depois só que ela mandou assim ela falou cara vai doer mais se eu perder de novo né então ela a flocada passada era uma dor absurda só que ela falou eu vou até não mudar mais e arregaçou foda ô Filipão e agora então qual o calendário do ano aí o que você vai fazer cara eu vou pro 70.3 Panamá fevereiro esse mês fevereiro vou pro 70.3 Floripa inclusive esse episódio vai sair depois de Panamá e aí e aí e aí Brasil o que aconteceu ficou em que colocação como é que vai ser a chamada do episódio assim amém campeão 70.3 Panamá é e são todas provas com só amador né não tem pró nenhuma 70.3 Panamá 70.3 Floripa Ironman Floripa 70.3 Rio 70.3 São Paulo se eu pegar a vaga Kona Mundial de Nova Zelândia do meio não vou não pretendo ir 15 de dezembro ir pra Nova Zelândia longe e caro também né obrigado longe e caro e numa data que não é muito legal né que você tem que se manter treinando demais pra 15 de dezembro tá bem então não pretendo tá lá ô mas dessas que você falou fala um pouquinho mais do Panamá que a galera por exemplo eu não conhecia muito você falou da comporta o cara foi pra Bolívia agora foi pra Bolívia voltei da Bolívia agora tenho vários alunos lá né então eu fui convidado de uma prova que tem lá chama Ironcamba o maior triatlon da Bolívia são 150 atletas e foi irado irado assim fez pagaram tudo pra nós né pra gente ir foi eu dois argentinos e uma francesa como atletas convidados ah e o Samuca aqui de São Paulo como atletas convidados eles chamavam de pró né como atleta pró nós todos então a gente foi lá fomentou o esporte na cidade antes de ir eu já sabia que não ia terminar essa prova já avisei mas o organizador falou cara não importa não fale isso antes vem pra cá faz a prova até onde você quiser e para mas vem e eu pude ir eu quis ir também pra conhecer os meus alunos que eu não conhecia pessoalmente mas cara chegando lá não era os caras foram buscar nós no aeroporto tinha fotógrafo no aeroporto a hora que a gente pegou eu tava saindo com a minha com a case o cara tirando foto daí eu falei perguntei será que ele tá tirando foto porque eu tô com uma case ou será que ele tá tirando foto de mim mesmo sou eu cara era eu aí o cara me levou até uma mercedes gigantesca me botou dentro da mercedes me levou embora pro hotel o hotel tudo pago a gente recebendo marmita no hotel com todas as refeições do dia não gastei um real lá fomos pra entrevista pra coletiva de imprensa saiu em todos os canais lá tv aberta tudo é a prova em si cara eu consegui quem ganhou a prova foi o Ema Yodice né o Emanuel que é argentino que ganhou 70.3 do Rio e Maceió então eu sabia que tinha um concorrente ali pelo meu primeiro parâmetro como amador sabia como é que eu tô né aí corri 9.6 quilômetros até esse ponto ali eu tava com quase 20 minutos de vantagem dele e já sabia que ia parar não negociei com a minha cabeça também não negociei porque eu já sabia que eu ia tomar um esporro do Wagner que ia ser homérico então eu já falei não chega vou parar como era o combinado e infelizmente era o que tem Panamá é logo ali eu preciso focar no Panamá e cara mesmo assim o carinho lá todo mundo me agradecendo por estar lá todo mundo me abraçando pós-prova ficou todo mundo no pós-prova tomando cerveja comendo uma comida típica lá deles foto e piscina sabe ninguém ia embora ficaram lá o dia inteiro 150 pessoas você tem aluno da Bolívia tenho tenho e vem muitos pro Rio pro 70.3 do Rio vieram muitos pra São Paulo também e cara Santa Cruz me surpreendeu demais Santa Cruz e La Sierra assim condomínios imensos com mansões assim que ia deixar de boca aberta sabe parece que a gente tá eu como vivo mais ali no sul comparo com Jurerê parecia que eu tava num Jurerê que era gigantesco e só nave só bike e nave não tem bikezinha não porque lá não tem o imposto né você pode trazer dos Estados Unidos e já era bike então todo mundo com as bikes top assim e a essência do triatlon que eles têm eles me agradecendo por estar lá por eles perguntando assim tá mas como que você pedala tão rápido como cara não é possível isso aí eles eles vendem eu nadar eles falavam mas se ficar em cima da água parece que você tá quicando na água sabe pra eles era tudo muito absurdo tinha uma amiga minha que tava assistindo ela falava que a galera via eu nadar porque assim foi engraçado que eram três voltas de natação quando tava quando ainda tinha gente na primeira eu tava saindo já da água então foi muito foi uma discrepância muito grande principalmente na parte da natação então a galera ficou abismada assim e daí fechei muito mais alunos cara pra vocês terem uma ideia também é isso é sobre isso hoje o meu negócio não é só sobre ir terminar uma prova e falar que eu terminei a qualquer custo e me superei e me estourar de novo não eu fechei sete alunos novos então é um patrocínio que eu nunca tive que agora eu tenho então eu fechei sete alunos novos fechei mais três alunos aqui no tempo que eu tava lá fiz um networking gigantesco a gente vai organizar um training camp na Bolívia logo depois do 70.3 do Rio com inscrição com patrocínio com tudo uma estrutura gigante então assim foi muito legal ir pra lá e agora vou Panamá vamos pro 70.3 Panamá uma prova que também não tem amador e que nada no canal do Panamá uma prova que é sinistra por isso eles me falaram que eles abrem as comportas lá no dia da prova cara entra uma correnteza maravilhosa e já era pra mim seria bom se fosse o contrário da correnteza porque quanto mais rápido a natação pra mim pior melhor que seja mais difícil mas é uma prova super rápida eu queria fazer uma prova boa ali também tentar bater os 3,45 3,48 sabendo que é uma prova mais rápida do que o Challenge Floripa do que foi o Challenge Floripa uma prova totalmente plana que desafiou o calor calorzão uma das atletas a francesa que tava comigo lá ela passou muito tempo no Panamá então ela postou que eu ia pra lá começou a me seguir um monte de Panamém e a galera tava me mandando mensagem também perguntando e querendo saber quando que eu vou e você vai produzir conteúdo lá vou produzir vou com o André Sanches e com o André Oken que são os dois da Garage Training então a gente vai junto não sei o que eu posso falar ou o que eu não posso falar então é melhor ficar quieto você só vai com eles vou com eles vou estar junto vamos estar nós três lá terão imagens bonitas né vamos estar dividindo o quarto lá e fazendo força se Deus quiser cada um no seu ritmo ali né vai ser interessante esse episódio aí da Garage porque vamos pegar três atletas que são muito diferentes total mas muito diferentes sabe dinâmica diferente pensamento diferente então vai dar pro cara que que tá iniciando no triatlo não assistir e até o cara que quer ganhar uma prova geral sabe ou tem ambição de ir pro Mundial vai ser bem legal da hora bom vamos no momento Z2 Sobel vamos no momento Z2 você brifou o nosso convidado brifei ele assiste os episódios você ouviu do Ronaldo ouvi que vocês falaram vamos ver se não vai ser o último e graças a Deus não foi já tem quase 130 episódios bom Filipe o momento Z2 momento que você achou que tudo ia dar errado mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo aí cara Kona 2015 pensei muito assim tinha tantos momentos mas Kona foi mais emblemático assim porque tomei duas penalizações na bike porque como era largada em massa e o feminino pro largava 5 minutos antes cara a gente alcançava muitas mulheres mas muitas e assim é engraçado assim a dinâmica de vácuo deles porque você não pode ficar na pista da esquerda passando elas mesmo que você esteja muito mais rápido você tem que passar voltar pra linha passar voltar pra linha e eu não me até então não me ligava disso então tomei duas penalizações pela mesma coisa tomei a primeira subi na bike fiz a mesma coisa tomei de novo falei pô não é possível cara tomando penalização eu tô só passando aí no penalti box fiquei muito nervoso que eu tomasse mais uma era desclassificado não sabia como que ia fazer pra passar as mulheres porque cara tinham muitas ainda então não sabia a dinâmica e tal saí pra correr queimei a sola do meu pé no tapete era ano de alninho foi 41 graus eu pedalei 100 e meia a corrida na transição começou a queimar meu pé quando eu sentei na transição tinha bolha nos meus dois pés embaixo de queimado com aquele tapetinho que eles põem na transição cara meu pé fervendo eu falei o que eu vou fazer vou nessa né comecei a correr muita dor molhando o pé molhando o pé parei de sentir comecei a correr bem, bem, bem acabei em terceiro então achei que tava tudo perdido mas no final das contas deu tudo certo que loucura você ia queimar o pé não tem não tem eu postei uma foto na época nossa tava horrível tava queimado inteiro embaixo bom esse kit que está ao lado é seu aí pode levar pra casa pro seu ciclo aí pra 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 agora pro Panamá pras outras também e tem o nosso cupom de desconto lá no site da Z2 cupom SistemaZ2 você tem 10% de desconto aí em todos os produtos da Z2 né Fabio é pô e não é a gente tá falando dos produtos a gente sempre fala do gel mas a gente esquece de falar a gente não esquece de falar a gente não esquece cara você nunca esquece que tem pós treino também que é o ampli né é o ampli que é numa proporção diferente que a Z2 fez né a gente tá acostumado nesse pós treino ter muito mais partes de carboidrato mas o da Z2 não tem mais partes de proteína isso proporção 2 pra 1 tem mais eletrólitos mais aminoácidos aí então pra melhorar a sua recuperação pós treino se você quiser comprar lá o QR Code está aqui do lado e usa o nosso cupom SistemaZ2 muito bem a gente sempre pede indicação de livro de sério não sei se o Thiago brifou isso aí de você você pode parar com isso em 2024 já estamos já está mas a galera espera será que o Fábio vai falar de novo cara eu os livros eu pensei assim mas os livros que eu consumo são só de anatomia só de biomecânico os livros chatos pra caramba sobota mas vai ter treinador aí mas eu pensei numa série que me deixou muito comovido assim e que é de um cara bem polêmico que é a série do Cavendish não sei se vocês assistiram no Netflix a série do Marco Cavendish cara o cara assim que vai fica toma do suco da soberba ganha tudo vence tudo e de repente está sozinho em depressão muito acima do peso descartado por todo mundo volta ganha quatro etapas do Tour de France quatro e cinco etapas do Tour de France e se iguala como o maior vencedor da história do Tour achei animal a série lembro que eu fiquei emocionado assistindo de ver como o cara saiu de onde ele estava e onde ele conseguiu chegar top muito bom boas dicas né Fabio boas dicas você tem alguma dica pra dar você tem também você indica a quatro aí o que é a quatro a quatro é o escritório de investimentos um dos mais renomados aqui do Brasil tem mais de quarenta assessores quatro escritórios aqui mais de um ponto dois bi sob custódia né então se você não sabe o que fazer com seu dinheiro fazer essas viagens de triatlon você precisa de grana você precisa saber ali onde ter que investir então fala lá com a quatro que a Recode também está aqui do lado você fala direto com a Ju que é triatleta ela vai te ajudar aí a organizar o seu dinheiro você faz o merchan muito bem cara tá melhorando tô melhorando já são mais de 120 episódios né ó tem um outro presente pro nosso convidado o Ilan mandou pra você eu perguntei pra ele se você toma vinho ele falou não a gente tem que dar um suco de uva que a gente tá bebendo aqui mas você falou sua esposa a família toda não sei seu pai todo mundo mas e é um rótulo especial é qual que você pegou aí eu peguei um rótulo que você vai ver nos números romanos ali representa o que a distância full ali do Iron Man então especialmente de Kona aí ó é um gran reserva cara gran reserva cirrar uva cirrar cirrar premiado se você somar a distância ele acho que dá 266 km alguma coisa assim que é a distância se você somar 226 olha lá estamos sabendo bem então ó tem também o nosso cupom lá no site da Dinam cupom Estema10 você tem 10% de desconto lá em todo o site agora tem o clube de assinaturas da Dinam também né então você recebe mensalmente aí os vinhos na sua casa tem a seleção nadar seleção correr seleção pedalar aí você entra lá no site e escolhe né é isso aí muito bom lembrar também que tem o nosso cupom na Centauro é esse momento merchan esse momento merchan aqui então você tem 10% de desconto também todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro então vai lá cupom Estema você tem 10% compra lá seu tênis sua camiseta seus shorts todos os acessórios que você precisar vamos de perguntinhas da galera tem muita pergunta eu achei que não ia rolar eu tava na pressão todo mundo me mandando cara perguntei você vai ver se eles não perguntarem eu te falo o que é mas é polêmica mas vamos num bate bola tem muita pergunta tem muita mesmo ó canal Amador qual o maior sonho como atleta profissional acho que ele ir pra Cona ir pra Cona o Thiago Figueiredo Silva qual foi o ponto chave que fez ele elevar o nível do pedal dele Ronaldo Fonseca olha só o Ronaldo Matheus Marqueto qual o impacto no lado emocional uma lesão traz pro atleta muito muito ela te destrói você pode ficar muito muito mal porque o esporte é o que te motiva todos os dias a estar lá e quando te tiram tudo isso cara é terrível você fica sozinho boa Thales Mota existe rivalidade mais tensa com algum triatleta do Brasil ou de fora cara existia com o Luiz Odde a gente não se gostava a gente não se falava mesmo a gente era da mesma cidade desde o ano 2015 a gente meio que brigou mas graças a Deus a gente cresceu evoluiu e pós Iron esse ano a gente trocou uma ideia bem legal e tá tudo na paz hoje tá tranquilo porra que bom precisamos trazer o Odde aqui boa demais boa o Thales também mandou aqui como foi a prova de Cozumel é de fato uma prova mais rápida ou fácil com certeza prova 100% plana é que fácil é relativo porque se você tem facilidade de lidar com o calor realmente lá é o lugar mas se você passa muito mal o calor você já vai sofrer na água porque a água é uma banheira calor o tempo inteiro e assim Cozumel cara foi a primeira prova após pandemia que encheu muito a gente largou em 55 prós largou em 55 prós não é que estavam inscritos lembro que eu tava boiando na largada eu olhava pro lado eu falei pro André Lopes cara que isso parece que eu tô na ITU e o André me falou bem-vindo a era pós-covid é cara entupido de gente entupido eu fiquei em sexto lugar quatro minutos do terceiro e o cara que ficou em nono tava sei lá sete, oito minutos de mim sabe foi tudo muito perto foi animal prova irada da hora qual a importância o Franza Igor qual a importância e volume de musculação pro triatlon a importância da musculação pro triatlon cara, pra mim é extremamente importante porque hoje ela vem com prevenção de lesão então eu faço a musculação convencional não tem nada demais o básico do básico sentar em cada aparelho três de dez repetições unilateral tentar desenvolver sempre uma perna de cada vez pra manter o equilíbrio corporal boa só mais duas aqui a Carol Heredia quem é seu ídolo ah, Carol Heredia é boliviano é, boliviano meu ídolo é nossa, pesadíssimo pesado, hein cara, meu ídolo esportivo eu vou falar aqui mas muita gente já esqueceu já não sabe muito bem quem é ou já esqueceu mas é o único triatleta brasileiro que foi pras quatro olimpíadas que eu juro assim moreira então, cara me inspirou demais da minha cidade de Curitiba e também cara, eu vi ele indo pra pista de atletismo sem conseguir andar com o tendão estourado fazendo ciclo pra ir pra última olimpíada dele e ir lá marretando o treino e ir embora e cara o meu ídolo de vida é meu pai, né professor de educação física triatleta um paizão um vozão abri a academia abri a academia então assim tem alguns dias que eu tô cansado ou tô reclamando ai, tenho que trabalhar demais mesmo depois da pandemia eu não aprendi a parar de reclamar do trabalho a gente fica sem trabalho fica desesperado e quando tem muito a gente reclama mas às vezes quando eu tô pensando isso cara, eu vejo meu pai que chega lá quatro da manhã e às vezes tá lá oito e meia da noite ainda dando aula eu falo cara, meu pai tem sessenta e um anos e meu pai tá aqui e sorrindo e bem feliz e trabalhando pô, eu tenho trinta, cara tem que tomar vergonha na minha cara vem trabalhar sabe então meu pai é sinistro boa e a última aqui o Franza Igor também mandou pede pro homem fazer mais vlogs tô fazendo tô fazendo já tá gravado na GoPro e amanhã tem uma corridinha no Ibira com o Sanches que eu também quero correr com a GoPro pra fazer mais um vlogzão lá boa pô, valeu demais obrigado a você obrigado aí se você quiser deixar qualquer recado pra galera aí pedir pra seguir nas suas redes sociais dá o recado aí pra turma cara, pedi pra me seguir porque isso é muito importante pra mim é Felipe com dois L's underline Santos com dois S's e meu canal no YouTube também tá crescendo contratei uma pessoa pra trabalhar comigo então a gente tá fazendo uns vídeos bem legais um vídeo um pouquinho mais pró assim então se vocês puderem me seguir no meu canal no YouTube também vai me ajudar muito show, bom, boa sorte aí no ano nas provas e tamo junto e a gente se vê né bastante esse ano vamos gravar umas coisas juntos pós linha de chegada show recados Fabião recados a galera que tá vendo em vídeo tanto pelo Spotify ou YouTube você tá vendo que a gente tá com camisetas do Estema que camiseta que você tá Tiagão? eu tô aqui que você pode sair né uma coisa mais escolada assim e tal então a galera tem um link aqui embaixo tem as camisetas feitas pela reserva são mais de 30 modelos dividem em 6 vezes entregam no Brasil inteiro se você não gostou você devolve tem temática de triatlon de corrida, de natação tem masculino tem feminino tem moletom regata e o tão famoso cropped e se o pessoal da Bolívia quiser comprar? será? vai ter que pedir pra alguém aqui comprar do Brasil você tá com o 3 Rio pessoal é compra aqui e a gente leva lá ou quando ele for fazer o camp também é a gente dá pessoalmente no 73 do Rio é isso aí bom, então lembrar você também que tá assistindo a gente aí no YouTube se inscrever no canal deixar o like curtir, compartilhar comentar fazer as paradas todas aí seja membro do Estema no Spotify segue a gente classifica 5 estrelas deixa seu comentário você vai no show do Forfã? algum aí? não vou ah, não acredito cara, não vou minha segunda filha vai nascer eu já vou viajar um monte pra competir se eu faltar mais uma noite em casa pra ir no show vou te mandar uns vídeos na rua fechado segue a gente no Instagram também aí arroba STEM Sport Tica Amura Fábio Bessa Felipe Santos com dois L's e dois S's até o próximo episódio tchau valeu muito bom